Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e butina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu A roça venceu